Oi maravilhosas e maravilhosos aqui deste canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom gente, eu perdi a introdução do meu vídeo, mas basicamente gravei um vlog do meu dia pra vocês Tô aqui na minha mãe, pintei meu cabelo, fiz bolo, café da tarde, tá tudo certo Eu não, minha mãe, e venham pro vídeo, bora assistir Ó, como dá pra perceber, não estou em casa né, vou passar essa tinta aqui ó, colestom Eu sempre passo ela, e aí a minha irmã vai passar pra mim E depois eu acho que eu vou fazer uma hidrataçãozinha no cabelo e eu vou gravar tudo pra vocês Eu vou abrir aqui agora, minha mãe tem vontade de me matar quando eu pinto o cabelo Mas eu vou pintar acho que ali na lavanderia E aí, vocês já perceberam né, que eu posto muito vídeo aqui né, na casa da minha mãe Porque, aquele sapato ali é meu Porque eu vivo aqui, então aqui também é minha casa gente, vocês vão ver muito vídeo aqui E é sobre isso Agora eu vou lá preparar a tinta E aí, vocês já sabem Gente do céu, eu pedi pra minha irmã pintar meu cabelo, né? Eu fiquei mais suja com ela me pintando do que eu pintando sozinha. Olha a situação. Olha isso. Olha isso! Ela me sujou inteirinha. Ó, gente. Eu fiquei toda manchada, sabe? A tia tentando trocar a Helena. Engraçada que a Helena tá dando show ali nela. Agora eu vou pentear e vou secar. Na verdade, eu acho que eu vou deixar secar naturalmente. E aí eu vou fazer chapinha. Vocês vão ver a diferença. Pra vocês não tem diferença. Mas pra mim tem, porque a raiz já tava grande já. E o meu cabelo não é preto. Ele é bastante claro. Olha o tanto de cabelo que caiu, gente. Toda vez que eu pinto, cai muito o cabelo, olha. E a minha mão segue aqui toda manchada. Ai, gente. Tem uma escrava. Mentira. Não entendi foi nada. Bom, o dia foi esse hoje, ó. Como ficou o cabelinho. Muita mancha. Que assim, a Thalita ela rasa na tintura, né? Meu Deus. Mas ó, ficou assim o cabelo. Bem pretinho. Vocês não vão repetir. Tipo assim, vocês não vão achar diferença nenhuma, mas pra mim tava por conta da raiz. E como eu disse, meu cabelo não é dessa cor. Meu cabelo é castanho claro. Então eu gosto de pintar de preto azulado. Ou preto normal. Depende. Quando... Algum desses dois aí. Mas eu prefiro preto azulado. E aí foi isso. Aí agora eu vou mostrar pra vocês uma coisinha que eu vou ali fazer na cozinha. Porque senão o vídeo vai ficar muito pequeno, né? Então o dia de hoje foi isso. Foi. Tô pintando meu cabelo. Me sujando inteira. Porque eu tô com a mão toda suja. Meu braço tá sujo ainda. E aí comenta aí se vocês gostam. Se vocês gostaram, né? Olha quem tá ali. Ó. Ó. Quem fez o bolo hoje. Foi eu, claro, né? Você que mandou. É, com certeza. Eu só vou fazer a calda de goiabada agora. Você viu como elas são, né? Ela nem deixou eu terminar, tá, gente? De meia xícara de água. É super fácil. Eu vou fazer o trabalho mais fácil, mãe. Mais difícil, na verdade. É. E aí você vai e pica o... Agora é mais. Metade, né, mãe? Não precisa de tudo, não. Não. Na hora que estiver fervendo, ela volta pra mostrar como é que fica. Eu nem sei. Mas é só botar aí e deixar fervendo. Do nada, né? Do nada. Do nada. Eu tô gravando um vídeo de cabelo e vem pro fogão. Vocês já viram isso? Eu sou a pessoa mais aleatória do mundo. Porque ela tá na cabeça do fogão, né? Exatamente. E daqui a pouco... E ela tá inventando ali... O que que é o nome? É... Conserva de berinjela. Hum? Conserva de berinjela. Com pota. Com pota, gente, de berinjela. Ah, eu sei que hoje nessa casa aqui, ó... Tem bolo de milho com goiabada. Goiabada. Na verdade, eu acho que é mais comida. Tem lá fora que tem churrasco, tem bolo, tem bagulho... Tão vendo? Aí teve a Bruna, teve a Bruna fazendo o cabelo e... Ah, vou... Você que banca. O nome correto seria a antepasto. Oxe! É antepasto, é isso mesmo. O que que é isso? É o negócio de berinjela? É. Entendi. É sobre isso, gente. Tô aqui mexendo o negócio de goiabada aqui pra ver se dá bom. Ó, gente, como tá ficando. A calda de goiabada. Não é calda, é geleia, né? Que se fala, não sei. Ai, sou péssima. Eu sei cozinhar, mas assim, nomes não são comigo, tá? É sobre isso. Olha como ficou. Gente, é a coisa mais fácil de fazer isso. Nossa, esse bolo que eu fiz ficou muito top. Ah, parece que eu não tirou do meio. Bem fácil, né? Ó, fake news. Ai, gente. Era só pra ver o que ela tava falando. Se ela ia falar... Um vídeo bem aleatório, né? Será que vai ficar bom isso, mãe? Com certeza. Tudo que eu faço fica bom. Eu queria mostrar a cara dela, gente, mas ela não deixa. Não, mesmo? Ai, ai. Bem aleatório. Eu vou querer provar. Vai demorar muito? Vai. Ou só amanhã? Fica umas duas horas aqui no forno. Então vou ter que assistir Big Brother aqui na sua casa. Olha, gente. Como tá ficando o negócio de berinjela dela. E eu vou provar só no próximo vídeo. Porque vai demorar, né, mãe? Um pouquinho. Um pouquinho. É. Vai ficar com uma cara boa e o sabor. Eu já peguei uma aí pra provar. Muito gostoso. Bom, gente. Eu já fui lá, provei o bolo. Eu ia gravar, mas meu celular acabou a bateria. Esse vídeo tá bem aleatório, mas tipo assim, foi um vlog do meu dia. Tintando cabelo com, ó. Essa pessoa aqui que está do meu lado. E mostrei ali, né, um pouquinho do bolo ali. Café da tarde, tudo de boa. E é isso. Ô, mano, olha a aulinha de... Eu já estou gravando. Não, mostrei. Aulinha de natação. Não. Ai, gente. Não liga. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o like, tá? Pra me ajudar. Se inscrevam no canal. Estamos rumo a 2 mil inscritos. Quero bater 10 mil ainda esse ano. Espero que vocês gostem. Me sigam no Instagram. Arroba Brulambiazi com dois is. É isso. Até o próximo vídeo, tá? E um beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã. Porque amanhã tem mais vídeos aqui no canal, hein. Tá saindo vídeo todos os dias. Tchau.